Apesar do contexto atual em que tem sido exigido um grande esforço de todos, nós continuamos a considerar que é muito importante disponibilizar oportunidades formativas, neste caso no âmbito das ciências cardiovasculares. É por este motivo que nós decidimos organizar novamente o curso de atualização em medicina cardiovascular, que vai já na sua quinta edição, organizado pela Academia Cardiovascular da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, em que o diretor do curso é o professor Ricardo Fontes de Carvalho, sendo parte da comissão organizadora, a professora Cristina Gavina, a doutora Sara Fernandes e eu. Este curso surge, neste contexto atual, com necessidade de reinvenção. Esta reinvenção procura ir de acordo com aquelas que são também as expectativas dos participantes e de forma que todos os participantes possam estar presentes. Nós vamos fazer num formato integralmente virtual, distribuído por dois módulos, o primeiro que será no dia 26 e 27 de fevereiro e o segundo que será no dia 5 e 6 de março. O espectro de temas que vai ser abordado é um espectro bastante amplo, que vai buscar os estudos, os ensaios, as guidelines que marcaram o ano de 2020. Nós vamos cobrir o contínuo cardiovascular com o objetivo de vos poder facultar aquela que é a ciência mais recente, a evidência mais robusta. E é por isso que o protagonista principal desta reunião vai ser a insuficiência cardíaca, pela elevada qualidade da evidência que surgiu recentemente. O painel científico é um painel que nós escolhemos pelo seu entusiasmo, pelo seu vigor, pela sua excelência. E vocês vão poder revisitar esse entusiasmo numa plataforma Moodle, que vai disponibilizar todos os conteúdos, para que possam revisitar sempre que necessitem. É muito importante que participem neste curso, porque os participantes são a alma, na verdade, deste 5º curso de atualização em Medicina Cardiovascular. Quero jovens internos de cardiologia, os especialistas, colegas de Medicina Interna e Medicina Geral e Familiar, que tenham interesse na área da Medicina Cardiovascular. A meta é simples, é atualização em Medicina Cardiovascular em 2021. Aceitem este desafio. Inscrevam-se.